Me fala. O quê? Que trouxe vocês aqui. Que trouxe nós aqui? Vou lhe dizer, minha irmãzinha. Ah, fome. Ninguém lá em casa aguenta mais comer cuscuz com o ovo. E vocês queriam comer o quê? Lasanha? Cadê o de que tal? Quer pegar o de aqui? Isso, encher de carboidrato ruim. Não, não, não. Meus irmãos, não. Mas eu tô aqui pra ajudar. Minha família é pra essas coisas. Olha as coisas melhorando, ela tá ajudando. Receba, mande, bote aqui. Não, desse aqui, esse tá furado. Bote, receba. Eu quero. Ô, meu amor, família é pra essas coisas, meninos. Pra dinheiro, vadinho. Mas realmente, minha gente, comer cuscuz com ovo todo dia, enjoa. Sensato. Olha que tá vendo. Sensato. É isso aí, irmãzinha. Por isso que eu vou melhorar esse cardápio de vocês. Eu sabia. Deus existe. Pobre é muito engraçado mesmo, né? Quando não cria baratas em casa, cria expectativas. Ovo! Opa. Opa. Vocês vão comer ovo. Ovo! Sem o cuscuz. Sem cuscuz. Sabe o que é a melhor coisa do ovo? É o que é melhor? Eu acho incrível, porque você pode comer ele frito. Pode comer ele cozido. Pode comer ele até cru. Os filhos de Francisco comeram cuscuz. Mas com a Graciano Barbosa. Só ovo, né? Tirou o que tinha, né? Tinha o cuscuz. Agora não tem mais. Agora é só obrigado pela ajuda. Você é irmã. Não, você é agradável. Irmã. Eu amo a minha família. Dá licença, meu povo. Maria. Eu já repito a dica. Oi, Simone. E aí, já falaram da oferta? Oferta? Aqui só se for oferta de ovo. Só tem ovo. Que oferta é essa, Jennifer? Amiga, você não tá sabendo. Viemos fazer um grande acordo com o doutor Marealberto. E que tipo de acordo eu vou fazer com vocês, mó educados, que invadem a casa alheia sem pedir licença? Mas é justamente por isso que eu vim aqui. O senhor tá sabendo da festa que a madame lá do Quintandar vai dar? Inclusive, nós somos convidados pra essa festa, sabia? Pois ela também me chamou. Ah, é? Minha cliente. E aí, doutor, eu vim pedir umas diquinhas, né? Pra saber como é que eu me comporto nesses cantos. Claro, Jennifer, claro. Uma dica. Lá vai a primeira dica. Finja que não me conhece. Marealberto, para, para. Piada, né? Jennifer, meu amor, quer dizer que a senhorita foi convidada pra festa da dona Claudinha. Ela não é uma fofa, né? Fofa, né? Ela é muito corajosa, viu? Chama logo ali. O problema é que o Clay, sua amiga, ele vai comigo. E outra coisa, amiga, eu não tenho roupa. Me empreste alguma coisa, pelo amor de Deus. Ai, amiga, aí nós temos um problema, Jennifer. Não, amiga, mas eu prometo que eu entrego bem limpinha, mais limpa do que veio. Não, meu amor, o problema não é o vestido. O problema é Clayson. Jennifer, Clayson é muito simples, olha pra ele. Ai, que amor. O pobre não pode ver vergonha que já quer passar. Eu vou ser o modelo pra achar clientes pra ela. Pra divulgar o trabalho dela, né? De personal trem. Doutor, olha, pelo amor de Deus, agora o senhor entender, né? Minha necessidade, olha aí, olha aí, na cara da necessidade. Doutor, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. O senhor dá umas aulinhas de etiqueta pra gente? Dá umas aulinhas em troca. Escute bem, em troca. Eu lhe dou 15 dias de treino de grátis. Vai perder essa, papai. Não, meu Alberto, 15 dias de personal de grátis. Vamos aceitar agora. Bom, ou eu faço isso, ou eu vou pagar o maior mico nessa festa. Tudo bem, eu aceito.